Olá, bom dia! Está no ar mais uma edição do Liderança Viva. Estou muito feliz em te ver aqui e espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. Hoje, a nossa convidada especial é a Joanita Karoleski, presidente do Fundo JBS pela Amazônia, dedicado a financiar iniciativas e projetos que visam contribuir para o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental da Amazônia, e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades que nela vivem, atuando além da cadeia de valor da empresa. Joanita tem grande experiência no agronegócio brasileiro, com passagens pela Bung, JBS e como CEO da Seara. Teremos um encontro de muito aprendizado. Então, vamos começar? Aproveitem! Um ótimo evento para todos! Bom dia! Que alegria ter vocês aqui com a gente hoje, sexta-feira 13. Um dia de sorte para todos nós, que teremos a oportunidade, o privilégio de ouvir essa grande líder que é a Joanita Karoleski. A Maia apresentou a Joanita agora para vocês. A Joanita é uma excelente líder, ela ocupou a presidência de uma das maiores empresas de proteína animal do mundo e, atualmente, a Joanita preside o Fundo JBS pela Amazônia. É também conselheira de administração na Excelsior, conselheira executiva do Instituto Mulheres no Varejo e da XL Consultoria. Bem-vinda, Joanita! Bom dia, Luciana! Muito obrigada pelo convite e é um grande prazer estar aqui para dividir um pouco da minha experiência com vocês. Que legal! Muito bom! Vamos começar o nosso bate-papo, então, Joanita? Joanita, queria que você contasse para a gente sobre essa iniciativa que hoje você preside, que é o Fundo JBS pela Amazônia. Como que nasceu essa ideia dentro da organização e o que que te motivou a assumir esse desafio? É, um ótimo começo aí, né, para falar sobre o presente que está super forte. A JBS, desde 2009, trabalha muito na questão de controle, né, e rastreadibilidade da cadeia, principalmente de fornecedores diretos. E, este ano, né, acho que com a questão também da atenção dada ao bioma amazônico, né, surgiu a oportunidade de assumir esse compromisso muito mais amplo, né, porque ela entende realmente que ela é uma protagonista da cadeia e a ideia foi justamente lançar essa plataforma verde, onde o fundo está inserido. Então, a plataforma tem um compromisso da JBS de criar uma rastreadibilidade de fornecedores indiretos, além dos diretos, até 2025 ter essa cadeia toda rastreada para o blockchain. Também se propõe a fazer uma assessoria, né, ao produtor para poder realmente desenvolver esse trabalho de formalização e também vai deixar essa base disponível para ser usada por todo o setor, pelos bancos, né, e ela pensou em ir além, e aí ela criou o fundo JBS pela Amazônia, que vai trabalhar na cadeia estendida da JBS, mas também em outras cadeias. Então, o fundo tem uma independência da JBS, nós vamos estar formados com o conselho da administração, conselho fiscal, formamos um conselho consultivo de experts, né, no assunto, porque é um desafio realmente, né, eu tenho uma vida executiva dentro de uma empresa, né, maior proteína do mundo, mas é uma vida executiva, assim, a gente não acompanha tão de perto. Então, a gente vai usar toda essa expertise que esses profissionais têm via um comitê técnico e um conselho consultivo, e também vai montar a estrutura. E por que que me chamou a atenção, por que que eu aceitei o convite, né? Eu fiz a minha carreira executiva, né, e tomei uma decisão em janeiro de deixar a posição executiva, porque isso sempre me influenciou na vida no sentido de como é que eu poderia, né, em uma certa altura da vida, começar a doar um pouco do conhecimento e compartilhar a experiência que eu adquiri, né, acho que não dá para a gente ser egoísta e ficar com esse conhecimento para si. E aí, no começo do ano, né, eu combinei uma transição na empresa e veio o Covid, e aí, com o Covid, a empresa resolveu fazer um programa social, né, de investimento para combater o Covid no Brasil, que foram 400 milhões, e vieram e disseram, bom, já que declarasse que tu queres trabalhar na questão social, educação, então a gente te convida. Então, eu liderei o Fazer o Bem e Faz Bem, da JBS, que a gente pode falar um pouco mais adiante. Isso foi um projeto muito rápido, porque a situação de emergência exigia, né, mas a gente conseguiu fazer realmente um trabalho intenso durante 90 dias, levantar todas as necessidades, e conseguimos deixar um legado para o Brasil em saúde pública, e eu trabalhei com comitês também. E aí, um dos meus lemas na minha vida, que é, tem sempre um jeito de fazer melhor, eu quero aprender o tempo todo. E esse projeto, em 90 dias, assim, vocês não têm ideia do que foi aprender saúde pública no Brasil, claro que veio outros fatores juntos, né, mas enxergamos a grande oportunidade. E esse programa me deixou realmente confortável para aceitar o próximo desafio, porque acho que, quando a gente fala de sustentabilidade, o ESG, a gente está falando muito da questão de meio ambiente, mas fala muito do social, né, e eu acho que, como eu acredito muito que a gente transforma as pessoas via educação, é uma oportunidade que eu realmente não poderia deixar passar. Em paralelo, estou fazendo outras coisas, mas é importante. E aí, criou um caminho de aprendizado que vocês não têm ideia de novo, né, assim, minha vida desde o anúncio lá tem sido escutar, aprender e tentar entender esse mundo realmente para levar boas soluções junto com essa estrutura que eu estou montando. Que legal, Joanita, que história bacana. Bom, você falou de um monte de coisas aqui que eu queria te perguntar mais, mas eu vou começar por uma, que é sobre a Amazônia, né, você trouxe aí a questão ESG, então, falando do pilar ambiental, a Amazônia é um tema de interesse do mundo todo, né, quando se fala Amazônia, toda a imprensa mundial tem interesse em escutar e comentar. Como que você descreveria a importância desse bioma para o mundo, para as comunidades, né, aí trazendo o lado social, que vivem ali e que dela dependem, e qual, na sua opinião, Joanita, é o papel das organizações na conservação e na preservação pensando nas gerações futuras? É, eu acho que a maioria está vendo aí na mídia, né, eu acho que tem sido um destaque muito forte, mas a Amazônia hoje é a maior floresta tropical do mundo, né, são mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, tem um desafio enorme de preservação, porque ela realmente preservada, conservada, ela ajuda a manter a temperatura aí, né, que está o mundo inteiro correndo atrás aí, né, via Acordo de Paris e uma série de fóruns, né, justamente trabalhando para que não haja, né, o aumento da temperatura e que cause aí, né, mais queimadas, mais secas, né, então, assim, é um desafio enorme. Agora, quando a gente olha, talvez, a principal oportunidade é a biodiversidade que ela traz, e aí é que está também a oportunidade grande, né, da iniciativa privada, mais associações, mais governos se unirem para fazer algo realmente sustentável, eu acredito muito nisso, aceitei o desafio também por isso, né, se você pensar que são 23 milhões de pessoas que lá moram numa condição, talvez, né, do IDH ou do desenvolvimento de educação, saúde precária, olha a oportunidade que você tem de fazer um desenvolvimento sustentável, né, então, como é que você pega essa biodiversidade e trabalha junto com a iniciativa privada, principalmente, para poder gerar soluções e gerar uma bioeconomia sustentável, por quê? Eu só acredito, realmente, que a gente vai ter preservação e conservação se a gente também trouxer as comunidades para trabalhar em conjunto, né, não adianta levar a gente para lá, a gente tem que preparar quem está lá, então, o desafio, realmente, é enorme, mas eu tenho enxergado já algumas oportunidades, né, a questão da aquacultura, né, a questão do açaí, não sei se vocês sabem, mas, assim, o Brasil importa cacau com o Pará como um potencial produtor, a mandioca também, que virou, é o feijão e o arroz do paraense, né, ele não tem produção, né, a produtividade para poder, inclusive, suprir o Estado, né, então, ele acaba importando de outros Estados, uma produtividade, hoje, de mandioca lá, é 6 toneladas por hectare, quando no Paraná chega a 100, então, assim, é tecnologia também para levar, então, quando a gente está olhando esta oportunidade, eu acho que a gente tem um trabalho intenso aí, eu acho que a iniciativa privada pode levar essa experiência de gestão para dentro do bioma amazônico, né, e, principalmente, eu acredito que tem uma colaboração importante a ser feita aí, eu acho que o próprio fundo, né, eu estou olhando para o sentido de como é que eu gero soluções em conjunto com quem já está lá, em conjunto com associações, em conjunto com bancos, né, um grande desafio da Amazônia é bancarizar a Amazônia, né, gerar crédito para pequenos negócios, então, essa é uma oportunidade que a gente tem, né, e tem um movimento de consertação que os bancos estão participando, que é fundamental, né, quanto mais a gente puder conversar sobre isso e se engajar em soluções que podem ser levadas nessa questão da bioeconomia, mais eu acho que a gente vai ter avanço, e aí a gente, criando essa bioeconomia, a gente gera no social uma qualidade de vida para a população muito grande. A gente, por conta disso, trouxe as universidades também para fazer parte do nosso comitê técnico, então, a gente tem aí as universidades mais representativas, né, mas a gente vai conversar com todas, né, dos nove estados, nesse sentido de desenvolver principalmente a bioeconomia, né. Muito interessante, Joanita, esse ponto que você traz, bom, tudo que você fala é absolutamente interessante, a gente tem que estar atento mesmo, e a questão da gente aprender com quem está lá, né, muitas vezes a gente da iniciativa privada acha que vai levar soluções, e na maioria das vezes as soluções nascem das comunidades que estão lá, então, muito legal você trazer esse ponto, e aí pensando em conhecer a história, né, e respeitar a história de quem está nas comunidades, eu queria trazer a tua história, a história da Joanita. Eu recentemente li um artigo que conta a sua trajetória, e tem um ponto que me deixou super emocionada, que fala que você sempre sonhou, e você comentou no início, né, em trabalhar iniciativas do terceiro setor, particularmente aquelas que estão ligadas à educação, você é uma grande entusiasta da educação. E aí você conta que a filantropia é uma herança que vem da sua família, né, que tem uma passagem lá com a sua avó paterna, que fazia muita caridade, e ela, se precisasse, tirava a roupa do corpo para ajudar os outros, fazer o bem, né, tá, no DNA da família. E aí eu queria ouvir de você como que toda essa história, hoje, termina no trabalho que você realiza, e como é que isso traz o teu sonho à tona, o teu propósito de vida. É, Luciana, esse é um tema importante, assim, eu fui influenciada, né, eu sou de família italiana, né, meu nome do meio é maestre, e a minha avó paterna, desde que eu me conheço por gente, eu morava muito próxima dela, então acabei acompanhando muito isso, e me admirava, né, e um dia ela teve um fato, realmente, que ela tirou um casaco, né, uma pessoa que estava passando frio, mas, nona, como é que a senhora vai dar a roupa, assim? Ela disse, não, a gente sempre resolve. Ele é que não tinha condição nessa hora. E ela sempre tinha a casa aberta e tal, e aquilo me influenciou. Tanto que eu fiz uma escolha de uma carreira técnica, né, eu sou formada em informática, né, tecnóloga e profissão de dados lá atrás, e gozado, porque, assim, desde o momento que eu entrei na primeira empresa que eu fui trabalhar, logo identificaram em mim uma líder, e aí me convidaram para começar a assumir cargos de gestão. Então, comecei como supervisora, coordenadora. E o que mais me atraía nessas posições, claro, era entregar resultado, eu sou muito determinada e muito resiliente, mas, assim, eu gostava de ver que as pessoas estavam se desenvolvendo comigo, né, então, assim, o que eu conhecia, desde o início, eu sempre compartilhava, né, eu acho que sempre tive uma... E o que mais me atraía nessas posições, claro que era entregar resultado, eu sou muito determinada e muito resiliente, mas, assim, eu gostava de ver que as pessoas estavam se desenvolvendo comigo. Eu me relacionava... Então, assim, o que eu conhecia, desde o início, eu sempre compartilhava, né, eu acho que sempre tive uma... E o que mais me atraía nessas posições, claro, era entregar resultado, eu sou muito determinada e muito resiliente, mas, assim, eu gostava de ver que as pessoas estavam se desenvolvendo comigo, então, assim, o que eu conhecia desde o início, eu sempre compartilhava. Eu acho que sempre tive uma... E o que mais me atraía nessas posições, claro, era entregar resultado, eu sou muito determinada, minha carreira, resiliente, mas, assim, eu gostava de ver que as pessoas estavam se desenvolvendo comigo, então, assim, aqui já vai... O que eu conhecia, desde o início, eu sempre compartilhava. Eu acho que sempre tive uma... E o que mais me atraía nessas posições, claro, era entregar resultado, eu sou muito determinada, minha carreira, e a gente fingia... Mas, assim, eu gostava de ver que as pessoas estavam se desenvolvendo comigo, então, assim, estrada para Sapezal, para São Domingos do Azeitão, então, assim, esse Brasil todo, né, me deu um aprendizado, e mais interessante, toda vez que eu ia para esses lugares, toda vez que eu gerava essa integração, eu olhava nesse sentido de troca, então, eu gosto muito de perguntar clientes internacionais, quando eu assumi como CEO da Seara, eu ia para jantares e tal, e ficava perguntando o tempo todo, da cultura, do negócio e tal, e até um dia um cliente do Japão falou, essa presidente de vocês é curiosa, né? Mas, eu acho que é isso que vem. Então, essa questão de gostar de ajudar, eu fazia do meu jeito, como executiva, porque, logicamente, era tempo escasso, mas o que eu procurava era desenvolver time. Então, assim, acho que a questão de feedback nas empresas é super importante, a questão de uma conversa mais transparente com os líderes, né, a gente tem um desafio enorme, né, de características de liderança que a gente precisa desenvolver, e aí é que está a grande oportunidade. Então, quando eu penso no meu propósito, de alguma forma, e olho minha história para trás, eu meio que já vinha fazendo. Só que, o que me incomodava era fazer com tempo escasso. Então, assim, eu tinha que cuidar do resultado, cuidar do DRE, e, além de tudo, fazia esse desenvolvimento. E aí, defini justamente essa etapa da vida, que eu acho que é uma etapa que quero me autoconhecer também mais ainda, né, para pensar, pô, não conhece, não. Tem muita coisa ainda para conhecer, a gente está todo dia melhorando, né, e quero realmente doar meu tempo, né, não mais só a questão financeira, que muitas vezes é a parte mais fácil, mas doar meu tempo no sentido de compartilhar, né, um pouco do que a gente está fazendo aqui. Muito legal, Joane, tá, que bonito. E aí, você trouxe agora, no finzinho, a questão do autoconhecimento, né, como é importante a gente se conhecer, até para saber o que a gente quer, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, não é verdade? Então, como que foi esse teu processo de autoconhecimento? Como que você começou? E que dica que você poderia dar para os líderes que estão nos assistindo, tanta gente aqui com a gente, né, que dica que você poderia dar para todas essas pessoas que estão nos assistindo em relação ao autoconhecimento e como trabalhar isso em prol da liderança? Então, eu acho que, eu falo que eu tenho alguns, alguns lemas, né, alguns princípios aí que eu gosto de compartilhar. O primeiro deles, eu acho que a questão, até que agora virou um tema natural, que é a vulnerabilidade, né, eu acho que as pessoas sempre se colocam em defesa, e nós do Brasil temos isso, ah, eu deveria saber, e me culpo, por que que eu não fiz? O ser humano é imperfeito, né, embora, dizendo isso para vocês, parece fácil, mas eu me cobro demais, né, então, assim, eu sou meio que perfeccionista. Então, tem, eu comecei a perceber que com as equipes eu conseguia avançar mais quando eu me colocava vulnerável. Se eu tivesse um problema na organização, eu não queria ficar sozinha no topo resolvendo, né, então, eu tive várias situações, né, de exemplos que eu posso dar, tipo, 2016, a crise do milho, milho subiu, né, para 50 reais a saca, que fazer o resultado afetado, pensando sozinha, não achava solução, a gente precisava trabalhar na empresa para gerar uma eficiência operacional maior, eu não tive dúvida, chamei 240 gerentes e diretores numa sala e falei, gente, não consigo resolver sozinha, nós precisamos nos unir. E aí, né, naquele momento, teve até pessoas que falaram, não, é impressionante a Joanita ter a humildade de vir aqui admitir isso, porque aí poderia ser uma situação de fraqueza, mas foi o contrário, todo mundo levantou na hora, se juntou, fomos para as salas de trabalho e em um dia e meio nós geramos um plano que virou, né, o resultado da empresa em quatro meses. Então, assim, eu acho que esse é um ponto super importante, você não faz nada sozinho. E se você der abertura, todas as pessoas vão querer lhe ajudar, vão querer colaborar. não deixa para fazer isso no momento de crise, faz isso o tempo todo. Então, assim, as conexões são super importantes, sejam elas com pares, sejam elas com subordinados. Então, quando você coloca isso de forma genuína, as pessoas percebem, né, então, isso é algo muito forte. É uma questão de aliar um pouco de humildade, né, mas a vulnerabilidade hoje é um tema, né, que a Brené Brown está aí para falar, tem um livro, né, melhor do que eu, né, mas eu acho que eu vivencio isso e eu tenho feedback, eu falo isso porque o meu feedback dos meus diretos dos últimos anos tem sido isso, né, que líder que consegue se colocar vulnerável e ganha mais, ganha mais espaço até por conta disso, né. A outra coisa é todo dia se coloca como aprendiz, todo dia vamos acordar de manhã e verificar o que eu posso fazer hoje melhor do que eu fiz ontem. Isso vale para a vida pessoal e para o profissional. A gente não está pronto, a gente tem que correr atrás, esse meu lema tem sido o jeito de fazer melhor que está no meu WhatsApp. É justamente por isso porque eu acredito que dá para ir além, né, e aí vem a questão de inovação, outras coisas que você provoca com isso, então todo dia se colocar como aprendiz. Para isso, você não pode ter preguiça mental. E me incomoda demais, né, eu falo que os meus executivos, né, na época que eu trabalhava, eu, era uma coisa que eu trabalhava muito, assim, você tem dois chapéus como executivo, você tem o chapéu da sua área e tem o chapéu, principalmente num diretor, de olhar pela empresa como um todo. Então, quando você estiver numa reunião no fórum, participe, não tenha preguiça mental, não deixe de pensar coisas que podem ser diferentes, ouça o seu colega, ajude ele, porque aí na frente talvez você precise, e aí você já criou uma conexão importante, né. Então, eu acho que esse conjunto, e mais a questão do pensar fora da caixa, não ter preguiça mental te leva a horizontes, a questionamentos muito diferentes. Eu, vai no porquê, do porquê, do porquê, né, eu acho que se você está tratando de um assunto, trata com foco, trata com... Com profundidade, né. É, com profundidade, coloca aquilo o tempo todo na tua agenda, e pensa o seguinte, eu aprendi um negócio com uma pessoa que disse, olha, a melhor forma de aprender é ensinar. E eu concordo. Porque para você ensinar, você tem que estar super preparado. Então, se eu pensar nos temas que eu trabalhar, seja na empresa, em qualquer lugar, que eu sempre vou ter que ensinar alguém, naquela hora, talvez o meu foco seja um pouco diferente na forma de pesquisar e na forma de fazer. Eu acho que esse conjunto, Luciana, eu acho que traduz um pouco do que eu sou como líder, né, do que eu sou como pessoa também, porque eu tenho duas filhas e elas falam, né, os meus sobrinhos falam tia Jo e tal e falam, ah, tia Jo está o tempo todo desafiando. Aí, não é fácil ser filha da Jonita. Porque essa puxada, essa questão de desafio, eu gosto de fazer o tempo todo para todos, né. Então, eu faço para mim mesma, para o autoconhecimento e gosto de fazer para todos. e no ambiente profissional isso tem uma potência enorme. Sabe o que você está comentando? Eu estou lembrando, ontem a gente teve o nosso town hall aqui na MSD e o Bolles falou bastante da questão da integralidade, que você falou da vulnerabilidade, do ser genuíno e, de alguma forma, eu acho que a gente dentro da MSD realmente é privilegiado e a gente tem um papel, não é, Joanita, como líder, de oferecer essa oportunidade para as pessoas e acho que esse caminho que a gente tem da Universidade MSD, a gente até conversou um pouquinho, né, do programa de autoconhecimento que a gente tem, também esse privilégio de poder participar e de se desenvolver e se conhecer, como isso é importante e como isso tem que vir do líder, mas não pode ser só provocado, né, as pessoas, de fato, têm que ter interesse em se desenvolver e correr atrás. Exatamente, eu queria, assim, queria parabenizar a MSD, para mim foi uma surpresa muito boa, né, a gente estava conversando sobre projetos, quando eu vi que vocês estão realmente formatando um curso, né, para executivos de autoconhecimento. Eu acho que é fundamental, se eu não me conhecer, porque, assim, eu tenho que me conhecer sabendo quais são meus pontos fortes, o que são as minhas vulnerabilidades, porque não adianta eu trabalhar nas vulnerabilidades para ser perfeito, não, eu talvez consiga ser um pouco melhor do que o meu colega. Agora, se eu, sem meus pontos fortes, né, e começo a trabalhar isso em prol do meu desenvolvimento, do meu autoconhecimento, e também para ajudar as outras pessoas, olha a potência que isso gera. Então, assim, parabéns mesmo, né, Boles e equipe, por vocês terem formatado isso, eu acho que é algo que eu estou trabalhando com as mentorias muito forte, e eu sinto falta disso também, né, eu acho que a gente estava, até ontem estava lendo o artigo de um educador italiano que fala, não vamos pensar em voltar para a escola da forma tradicional, vamos pensar como é que no online a gente consegue fazer uma escola diferente, uma escola que faça pensar, uma escola que desenvolva, e eu acho que vocês estão nesse caminho, assim, tira o chapéu mesmo, gostei demais, tá, de saber que já tem essa iniciativa. Ah, que legal. Joanita, agora vamos falar um pouquinho da tua história no agronegócio, né, você é uma referência, você trouxe aí tantos anos de experiência na Bung, Seara, agora a Frente do Fundo Amazônia, e você é uma inspiração para muitas mulheres, você é uma entusiasta também do tema da diversidade e inclusão nas empresas, e eu queria te ouvir um pouquinho em relação a como você enxerga a importância desse tema, da diversidade e inclusão, da representatividade, e do papel da liderança feminina no ambiente que hoje a gente está vivendo. É, eu acho que esse tema, assim, eu gosto demais, né, e aí eu acho que quando você fala em diversidade, a gente tem uma série delas, né, tem a questão de deficiência, tem a questão de raça, tem a questão da mulher, né, eu acho que tem uma oportunidade enorme, e eu iria de novo talvez no desafio que nós temos, né, essa geração, até com uma geração nova que está vindo aí com um pensamento totalmente diferente que está nos ensinando, que líderes que nós precisamos ser, que líderes que nós precisamos nos transformar para poder acolher essa diversidade, que eu acho que aí é que está o desafio, e é isso que, é uma das características que a gente tem conversado muito, né, na formação de líderes desta questão do acolhimento dessa diversidade, porque não tem jeito de fazer, se você não tratar isso, né, no seu dia a dia, nas suas atitudes, né, seja na hora que vai fazer um processo de seleção, seja na hora que você vai olhar oportunidades, no desenvolvimento de um programa de educação, você tem que estar o tempo todo olhando para isso, então eu acho que tem uma gestão humanizada, né, que está aí sendo premente para o líder conseguir internalizar, para justamente desenvolver este lado. Não temos saída, assim, eu acho que é uma, não é nem uma tendência, é uma necessidade, né, da igualdade, e eu acho que talvez a gente tenha que se colocar mais a serviço disso, como líder. Como eu posso ajudar? Em que fórum que eu deveria estar conversando sobre isso? Eu, da minha parte, né, eu estou lá no Conselho Consultivo da Mulheres do Varejo, também estou lá na XL Consultoria para Educação, mas é justamente olhando como é que eu posso contribuir. Por exemplo, no caso das mulheres, né, às vezes falta a autoconfiança, por quê? Porque as mulheres tiveram pouco espaço para exercitar suas habilidades, né, no mercado de trabalho, pela limitação de espaço. Então, eu acho que tem uma oportunidade de infundir essa autoconfiança, né, A gente sabe que as mulheres academicamente aí são, estão mais à frente até que os homens, mas a questão são as oportunidades. E não falo só de mulheres, falo de forma geral, mas eu acho que a gente tem que tratar isso também de uma forma normal, né, eu não gosto muito da ideia de pensar vai criar o grupo de mulheres, não, a gente precisa estarmos todos juntos, né, homens, mulheres, trazendo essa nova, essa nova visão, esse novo viés. E aí eu acho que é fundamental, eu diria que o líder, né, às vezes ele está no espaço restrito, ele tem uma equipe de dez pessoas, mas o que ele está fazendo dentro disso, né, para poder trazer esse assunto à tona e para poder trazer evolução? Eu acho que, eu colocaria muito forte isso e não ficar esperando que tenha lei, não ficar esperando que tenha alguém que vá pensar sobre isso, né. De novo, um pouco da questão de tomar a propriedade da tua carreira, né, da tua vida, né, e definir teu propósito, né, então acho que esse é um, para mim é um negócio muito bonito que está vindo aí, eu acho que no alto da minha idade, agora eu falo, estou aprendendo tanto com jovens, né, eu tenho uma equipe de mentorados, são oito pessoas de 18 anos de idade que estão começando a carreira e estão se preparando para a universidade. Olha só! Aí o pessoal fala, Jonita, poxa, ele está ensinando um monte, eu falei, mas eu estou aprendendo muito também, estou dando espaço para que isso venha para dentro, porque esse pensamento diverso você encontra muito mais, né, na questão da juventude. E aí a questão é como é que eu me preparo, né, para esse novo momento. Eu acho que os líderes nas organizações precisam realmente pensar sobre esse papel. E atuar com projetos concretos, né, Joanita, não sair do plano da ideia e trazer para a execução, para a implementação. Perfeito, perfeito. Joanita, eu recebi uma mensagem que a gente teve algum problema na transmissão, mas parece que agora está tudo certo. Então, eu vou te fazer mais uma pergunta e a gente vai abrir para as perguntas do nosso público. Ok. Voltando para essa questão da liderança, da inclusão, como que você enxerga a evolução da liderança no nosso agronegócio, né, que é tão importante eu assistir a fala de vocês no lançamento do Fazer o Bem Faz Bem, da importância da produção de alimentos, né, a gente está num setor que é tão fundamental, tão essencial para toda a sociedade e, nesse momento que a gente viveu de pandemia, de parada, de muitas atividades, essa atividade não parou, porque não pode parar, as pessoas não podem parar de se alimentar, muito pelo contrário, né, precisam se alimentar cada vez melhor. Então, como que você enxerga a evolução desse tema da diversidade, da inclusão, da liderança feminina no agronegócio, pensando no ponto de vista da essência do trabalho? Então, eu acho que o primeiro falar sobre o setor, que eu acho que o setor realmente se organizou muito rápido, né, e era fundamental, eu acho que um setor super essencial, que o Brasil não alimenta só o Brasil, o Brasil alimenta aí vários países do mundo, né, então era uma condição realmente essencial de fazer a gestão, né, daquele momento, e eu acho que o agro se saiu muito bem. E, de novo, por acreditar no propósito que tem que alimentar o mundo, eu acho que isso é super importante. Quando você faz, fala de um papel feminino junto com isso, faz muito sentido, né, o papel da mulher de nutrir, de desenvolver, de acompanhar, então, mas eu acho que a gente tem um desafio enorme, né, eu acho que a gente está aí vendo a população do mundo crescendo, se fala, né, em 10 bilhões, 7 bilhões, o número que seja, mas existe aí a necessidade, né, de manter o foco, né, no desenvolvimento, avançar em investimentos, avançar de forma sustentável, né, e eu acho que aí vem a questão da diversidade, vem a questão do social, e eu acho que tem algumas características aí da liderança feminina que podem ajudar muito, né, se elas estiverem inseridas, né, nesse contexto, para ajudar, né, a gente, eu tenho uma sugestão aqui, quem não leu ainda o livro da Melinda Gates, eu gosto muito do que ela falou, né, da questão feminina, mas ela fala dos povos, né, de forma geral, das culturas, né, de quanto se colocar, talvez, a mulher inserida nesse contexto, né, da agricultura, do agro, a gente percebe ganhos, porque ela pensa na questão da nutrição, né, porque ela faz isso com o filho, então ela acaba extrapolando, mas eu acho que o agro no Brasil tem uma oportunidade grande, né, a gente sabe do grande potencial que o Brasil tem ainda de aumentar a produção de uma forma sustentável, ganhando mais produtividade nas áreas, acho que a gente é feliz que tem uma mulher no comando do Ministério da Agricultura, eu admiro demais o trabalho, né, que a Tereza Cristina faz, tive condições de ficar muito próxima dela nesses anos aí, né, desde o início de 2019, quando ela atuou, já tinha uma atuação, ela já tinha uma atuação forte, então, é também um orgulho, né, ter uma mulher que se destaca tanto no mundo, né, viajei com ela nas missões internacionais, uma pessoa muito séria, muito focada, muito ciente do papel que ela tem, sabe, então eu acho que, e aí falo também, né, da Teca, né, da Tereza Vendramini, que está na SRB, a gente vê que as mulheres realmente estão criando oportunidades, eu acho que o campo, né, a gente vê produtoras também se preparando mais para o processo de sucessão, mas é um trabalho conjunto, eu acho que aí a gente tem que pensar, eu gosto de pensar na família agro, como é que eu trago toda a família do agro para esse momento do novo desenvolvimento, né, e é algo que a gente até estava fazendo dentro da Seara, em pensar como é que a gente ajuda o produtor que está lá numa fronteira mais distante, a fazer melhor a gestão do negócio dele, buscar melhorar a performance, se preparar com a sucessão, né, com a geração nova, incluir a mulher também, né, mais fortemente nessa questão do cenário, porque eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, também é o grande segmento, né, que o Brasil hoje sustenta aí, né, boa parte da balança comercial. Então, acho que deu uma boa resposta, acho que tem muito espaço ainda, e está precisando de líderes que pensem diferente, que pensem fora da caixa e que levem isso para o patamar que a gente deve estar aí, né, a gente já tem várias áreas super bem desenvolvidas e eu acho que a MSD aí, de alguma forma, está ajudando também, né, com a universidade. Sem dúvida. Joanita, recebemos uma pergunta aqui do Fernando Raiderich. Bom dia, Fernando. Como que você vê a inclusão laboral das pessoas com deficiência no Brasil? Eu acho que esse tema está mais nos holofotes agora e acho que é super necessário que se faça, até posso testemunhar porque em 2016, eu olhei para dentro da Seara e a gente tinha um desafio, nós poderíamos incluir mais e eu pedi à área de RH na época que fizesse um programa de desenvolvimento para conseguir acolher mais PCDs dentro da empresa. e o trabalho foi elogiado até por alguns juízes, né, onde a gente foi apresentar, juízes do trabalho, pela densidade do que foi feito, pelo foco, e a partir de lá começou realmente um trabalho de inclusão. Eu acho que tem uma oportunidade enorme aqui. Às vezes, o que a gente tem a dificuldade é de achar nas comunidades, né, onde estão essas pessoas. Então, aí, a minha sugestão, de novo, faz um olhar para fora, né, não dá para o RH ficar dentro da empresa esperando o que vem. Vai para as associações, né, que acabam desenvolvendo, trabalhe aí com os municípios, com as comunidades, identificando, porque você tem uma oportunidade muito grande. A gente tem uma oportunidade de inclusão aí na indústria, em setor privada, ainda muito, muito grande. Tem casos que a gente nem cumpre a lei, então, sabe, eu acho que... Fernando, obrigada pela pergunta, porque me permitiu falar disso. A gente já abordou esse tema lá atrás e foi algo que me impressionou, né? Eu acho que quando a gente fez todo o levantamento, se a gente também der foco no tema, ele se desenvolve por si. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui da Marília. Ela fala o seguinte, liderar uma empresa é sempre um desafio e você mencionou os integrados, que são a força do campo. Como podemos incentivar a continuidade do trabalho no campo, incluindo as novas gerações? Ótima pergunta, Marília. Eu adoro esse tema, porque quando eu assumi a Seara, em 2015, eu não tinha conhecimento da cadeia de agro, da integração, porque eu sempre atuei muito na área comercial, na área de supply, mas numa área de supply tradicional. E eu fiz uma imersão. Chamei a equipe de agropecuária e falei assim, eu vou conhecer esse negócio, porque é um negócio que eu gosto, né? Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme de fixar ainda mais, né? As pessoas, né? As mulheres e os homens no campo. E aí eu comecei a desafiar a equipe de agropecuária, né? Na medida que eu ia conhecendo as histórias, eu falei, vocês têm que gerar um atrativo para que as famílias fiquem lá, né? Porque o pai e a mãe vão ficar, mas o filho vai fazer uma universidade, vai olhar a cidade. Então, assim, o que nós estamos precisando para fixar o pessoal no campo? Para que todo mundo se sinta bem lá produzindo, ganhando performance, aumentando produtividade. E aí, na época, a equipe de agropecuária da Seara me apresentou um projeto de desenvolvimento e de tecnologia. porque eu acho que a geração nova ela acaba enxergando na tecnologia um meio, né? De se manter ligado, atualizado, e se ela entendesse que dá para fazer isso no ambiente do agro, da integração, a gente conseguiria começar a atrair. E eu fiquei muito satisfeita porque a gente fala, né? Os integrados aí, às vezes, tem que entrar no galpão lá da integração sete, oito vezes por dia. A Seara botou tecnologia e hoje, talvez ele entre uma ou duas vezes por dia. Então, ele liberou o tempo dele, ele tem um bem-estar maior. E o jovem que está lá com o pai, com a mãe, na família, começou a perceber que não é mais tão pesado, que via iPhone ele consegue controlar a temperatura, a amônia, o vento. Daqui a pouco eu vou interpretar o pio do frango, né? Para a gente saber o que está sentindo. Eu acho que esse caminho não tem volta. E, assim, presenciei uma história em Seara, Santa Catarina, que me emocionou. Eu fui, nós vamos visitar um integrado que fazia o cuidado com os leitões, né? E aí fui falar com o casal, um casal super jovem, de 25, 26 anos, com bebê. E eles falaram, olha, a gente estava fora, eu trabalhava no banco, aí a minha esposa trabalhava na cooperativa, e tinha a terra do meu pai aqui que estava parada. Meu pai já não pode mais trabalhar. A gente fez um projeto, fizemos um investimento de 10 anos, estamos aqui agora, estou com uma granja, quero gerar uma segunda granja, o meu filho de seis meses corre solto por aqui, qualidade de vida. Eu falei, poxa, posso contar essa história? Gente, eu contei essa história em todos os continentes. Eu falava da China, do Japão, porque isso, para mim, é a expressão, realmente, de que o agro é importante, o agro está sendo visto por todas as gerações da mesma forma. tem um outro exemplo que eu tenho uma mentorada que é uma fazendeira aí também, está num programa de sucessão, ela tem galpões também de frango, no interior de São Paulo, e ela se voltou para a sustentabilidade, então ela está num desafio enorme de fazer o ESG dentro da propriedade dela. Olha, que incrível. para ela fazer. Então, assim, ela veio me pedir ajuda justamente porque, gente, tu está falando muito de ESG, tu entende muito disso, então me ajuda. e ela está dentro da fazenda treinando os funcionários, preparando as famílias, fez um trabalho biossustentável, energia solar, a questão de orgânicos, então, assim, e aí, ela me disse, olha, Junita, hoje os clientes que nos visitam, eles veem que a gente tem bem-estar animal, veem que a gente tem gestão, e daí eles me perguntam no final, mas os teus funcionários são felizes aqui? Olha só, se a gente começar a pensar dessa forma, a gente fala muito de bem-estar animal, fazer os dois, o bem-estar humano e o bem-estar animal, olha, tem, e a atração que isso vira, para que o jovem permaneça lá. Então, os jovens, eu acho que tem uma grande oportunidade porque eles saíram, foram para a universidade, foram para buscar uma educação maior, e quando eles voltam, eles voltam diferente, então, assim, a configuração do agronegócio no Brasil daqui a 10 anos, eu acho que vai ser totalmente diferente, nem sei se em 10 anos. Muito bom, obrigada, Joanita. Tem uma pergunta aqui da Laura Vila Real, ela fala que está gostando muito da conversa de hoje e do seu comentário sobre o fato de os líderes terem de usar dois chapéus, aquele da sua área e aquele de olhar a empresa como um todo. Às vezes, a tendência de trabalhar em silos e de focar no resultado que tem métricas claras é o mais fácil de se fazer, ou o principal impulso para se seguir. Com isso, qual que é o seu principal conselho para líderes no sentido de estimular o uso do chapéu da empresa como um todo e de fazer entender que esse chapéu é tão importante quanto o da sua área direta? Eu acho que, primeiro, é entender profundamente a cultura da empresa e se entender como um embaixador dessa cultura organizacional. se o propósito da empresa é alimentar o mundo, ao redor daquilo eu vou tentar entender tudo o que é possível. E essa é uma característica que está sendo chamada muita atenção, porque é uma das funções do líder, porque na hora que você tem um propósito e você dissemina de forma correta esse propósito, é meio que missionário, você sai fazendo o tempo todo. Então, esse é um ambiente que, sim, se você conhecer com profundidade a cultura e o propósito, ele já é uma ferramenta, já é uma alavanca para você interagir com todos os outros líderes da organização. Então, você se coloca no papel de que eu estou aqui para trabalhar para a organização e fazer o melhor para ela. Às vezes, não é trabalhar num ciro só na minha área que eu consigo isso. Talvez seja muito mais importante, né, eu fazer essas conexões e alimentá-las e eu tenho um negócio que agora na mentoria eu estou comentando para as pessoas que elas me perguntam exatamente isso, mas como fazer, eu falei, sabe o que a gente faz o tempo todo? A gente coloca na agenda que tem que analisar o DRE, que a gente tem que fazer a reunião de cheque, que a gente tem a visita do cliente, a gente não coloca lá uma hora por dia que seja, ou meia hora por dia, que eu tenho que fazer uma integração, que eu tenho que fazer uma conexão com a outra área para saber o que está ocorrendo lá na outra área. E isso só acontece de uma forma natural quando você se encontra, ou vai para um jantar, ou vai para um para um workshop da empresa, por que esperar esses eventos? Por que eu não posso colocar na agenda todo dia, eu tinha na minha agenda tipo de manhã chegava e eu ligava para alguns clientes para saber o que fazer e como é que estava o ambiente como um todo. Desculpa tem uma ideia de que o que vai para a agenda são coisas práticas, ou coisas do resultado e tal. Inclusive, o autoconhecimento, eu estou colocando na minha agenda uma vez por semana para pensar como é que foi a minha semana, o que eu poderia ter feito diferente, lições aprendidas, e aí me questionar nessa situação. Então, coloque na sua agenda que também você quer aumentar as suas conexões e a sua interação com as áreas. Não entenda, essa geração que está vindo aí, eu gosto muito porque ela pensa dessa forma, ela pensa, espera aí, essa empresa tem que ter um propósito e eu vou trabalhar para esse propósito, muitas vezes eu sozinho não consigo, eu preciso me engajar com outras pessoas, para fazer com que a máquina gire mais rápido e também com a qualidade que a gente espera. Então, começa a colocar na tua agenda essa questão de ser um disseminador da cultura, um embaixador, e também estabelecer essas conexões. E aí você vai ver que nos momentos de crise, inclusive de problemas, você tem um conjunto de pessoas pensando com você as soluções que enriquece demais. Uma rede, né, Joanita, que é tão importante. A gente fala do networking, networking para mim virou uma palavra às vezes de happy hour e tal, então assim, eu prefiro falar em conexões que é uma coisa mais profunda. Como é que eu me conecto? Se eu sou da área comercial, eu tenho que conhecer logística com profundidade, tenho que conversar com o cara de supply, tenho que conversar com o cara que faz o marketing, o trade, para que eu esteja o tempo todo preparado. O que o cliente mais gosta hoje é quando tem uma pessoa que fala do todo e que tem uma conversa que pode ajudá-lo na gestão. Eu me lembro de reuniões que eu fazia com clientes que eu entrava no negócio do cliente e disse, olha, tu pode vender mais? Se tu fizer isso, olha, a Seara pode te ajudar aqui. Eu juntei integrados com a área comercial em certos momentos para conversar, conhecer a cadeia. É um pensar diferente, mas você tem que ficar na agenda. Eu acho que começa tudo por aí. Que legal. E tem uma pergunta aqui do Moisés que tem muito a ver com isso que você está comentando agora, que é o pensar fora da caixa, né? E para pensar fora da caixa a importância de você conhecer o todo. Então, ele pergunta como que você tem trabalhado para estimular essa mudança de mindset para inspirar a liderança humanizada? Primeiro, o autoconhecimento. Eu acho que a gente volta ao mesmo ponto, né? Eu acho que tanto com mentoradas quanto com os diretos aí na vida executiva, eu sempre procurava nas sessões de feedback trabalhar muito isso. Quais são as suas características fortes? Quais são as características que você quer trabalhar e quer melhorar? E vamos fazer o PDI em cima disso, né? Mas não é um PDI para inglês ver, né? Para colocar lá na folha e não fazer. é algo que tem que ser cobrado. E aí, eu como líder, o pessoal falava que eu dava feedback online. Se eu tinha uma situação em que eu observava que não batia com aquela característica que eu gostaria que tivesse sendo desenvolvida, né? E eu sempre falava nos feedbacks, eu quero te ajudar. Quem eu não quero ajudar, eu nem converso, né? Eu estou aqui te dando um feedback, apesar de ser uma crítica nesse momento, mas é para te mostrar claramente qual é o caminho que a gente pode trilhar juntos. Então, todo momento que eu percebia que as ações não estavam indo para essa direção, eu chamava e conversava. Às vezes no avião, às vezes numa reunião. E eu acho que é isso que é importante, né? Eu me desenvolvi muito, que eu acho que é um negócio que fica para a vida da gente, quando eu tive líderes que torciam por mim. Tive poucos líderes, pouquíssimos, né? Nesses 40 anos de carreira, que não torciam por mim. Mas é interessante quando você tem um líder que torce por você e que pense em lhe desenvolver. A crítica, por mais dura que ela seja, ela vai vir de forma suave, porque ela vai vir de forma construtiva. Então, essa questão do feedback, essa questão do autoconhecimento, se eu sei, né? Eu tenho desafiado os meus mentorados a fazer um mapa. O que eu acredito? Quais são minhas características? E aí, depois que conhece tudo, qual é o meu plano? Onde é que eu quero estar daqui a cinco anos? Eu gosto muito de desafiar o time para todas as situações e falo, qual é a manchete de jornal que tu queres ver sobre a Seara daqui a cinco anos? Qual é a manchete de jornal que tu queres ver sobre a tua pessoa daqui a cinco anos, né? No meio em que tu estás? Como é que tu quer ser reconhecido? Define isso e começa a criar um plano efetivo e coloca na agenda para fazer a partir de agora. Leia livros, converse com pessoas, crie essas conexões, não é? A gente tem medo, às vezes, de pedir feedback. Uma das minhas mentoradas falou assim, Julita, eu estou morrendo de medo. Eu falei, bom, já é um bom começo. Porque vem verdades para a mesa que você precisa trabalhar. Eu falo, notícia ruim é bom que a gente saiba de cara, porque daí eu tenho tempo para trabalhar. se você vai e pergunta para o seu par, para o seu líder, o que eu posso melhorar, o que eu devo, o que eu deveria estar me preocupando, você joga a responsabilidade para o outro lado e cria uma corresponsabilidade de desenvolvimento. Essa pessoa vai cuidar de ti. Agora, se tu está te defendendo o tempo todo quando ele te faz uma crítica, ou tu buscas situações de explicações, você está perdendo uma chance de desenvolvimento. e quando você se autoconhece, volta a questão da vulnerabilidade, você aceita que não sabe tudo, né? Eu fiz um curso em 2006 na Washington University pela Bung, né? E ele falou dos quadrantes de controle, estratégia e tal, e eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com o instrutor. Aí fui lá no coffee break e falar com o instrutor. Eu falei, eu quero que você me diga como é que eu faço para melhorar meus pontos fracos. A pessoa ri, né? Ele falou, então, Janita, não tenho uma boa notícia para ti. não vai trabalhar nos teus pontos fracos porque tu vai virar medíocre. Trabalha teus pontos fortes e busca ajuda nos teus pontos fracos. Aquilo, para mim, foi um divisor de águas também, né? Porque eu era muito de controle, de meta, e não olhava tanto a estratégia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a montar equipe complementar. E esse é um erro que, às vezes, o líder comete, né? Ele quer buscar gente parecida com ele. E aí, como é que vai fazer diferente? Como é que vai pensar fora da caixa e todo mundo pensa igual? E eu gosto de ser desafiada também. Como eu gosto de desafiar, eu gosto de ser desafiada. Primeiro já era um incômodo, né? Aquela questão natural. Mas depois, você embarca e vai junto. Então, forme um time diverso, um time que pensa diferente. É um desafio maior liderar? É. Você tem mais conflitos, você tem que organizar, né? Mas quando você se coloca numa posição de vulnerabilidade, mostrando que a equipe é que vai fazer o todo, e aí a questão dos chapéus de novo, fica muito mais leve. Porque, assim, eu acho que um desafio que a gente tem nas grandes corporações é tornar esse ambiente mais leve, mais humanizado, né? Às vezes, a gente fala, poxa, eu não posso ter uma reação natural, não posso... E eu acho que é isso que a gente tem que levar. Eu, nos últimos anos, tentei levar muito disso, eu falo, eu sou uma pessoa muito séria, quando me veem e falo, poxa vida, Janita, às vezes dá medo de chegar. Depois que me conhecem, falam o contrário. Ah, ela é muito empática e tal. Então, eu tento me aproximar das pessoas de forma individual, que é o que eu sei fazer bem, para justamente ganhar e formar esse ambiente. E a pessoa, quando vai no um para um, você, às vezes, tem 20 liderados, né? A gente cuida do spam, control por isso nas empresas, né? Para ter aí, talvez, 10, 12. Você tem que saber como agir com cada um. Porque o ser humano espera isso. E, para mim, esse é o líder do... Não é nem do futuro, né? Já deveria estar no presente agora, porque você consegue potencializar isso nas organizações e fazer algo diferente. Inovação, gente, inovação é a mola propulsora do crescimento da perenização das empresas. e que agenda que a gente está dando para que se criem. Se o ambiente é pesado e eu quero ditar o como fazer, eu falo, né? Virou diretor, tem que dirigir, tem que dizer o que deve ser feito. Deixa a tua equipe ver como. Tem muito diretor que está traçando o como, ó, faça assim, faça assado. Eu também fiz isso. Eu cometi esses erros. Mas, a hora que eu tive mais resultado foi quando eu joguei o tema, como eu fiz com a agropecuária, né? Que eu desafiei, ó, eu quero fixar, né? Mais o agro, o integrado no campo. Eles correram atrás. Criaram um programa super agro que premia os produtores todo ano. A cada três meses eles fazem um café da manhã com os integrados. Virou um modelo de integração, né? Foram eles que criaram. Eu estou lá só para, eu estava lá só para premiar. Então, assim, esse assunto me empolga tanto, sabe que... É uma delícia te ouvir, Joane Itá. Pode ter certeza que está todo mundo adorando. Os ensaios, tanta coisa importante e bacana de um jeito muito simples, né? Que você coloca. Obrigada, que gostoso. Põe na agenda. Tudo que você quer fazer, põe na sua agenda. Não deixe os outros encherem só a tua agenda. Anotei, já está na minha agenda. Tem uma pergunta aqui da Tati, Tatiana Braganholo, da nossa equipe. Ela pergunta o seguinte, que iniciativas as empresas podem tomar para implementarmos projetos que estimulem a liderança feminina, mas, ao mesmo tempo, não segreguem grupos de mulheres, como você mencionou? Então, eu acho que esse é um desafio e eu tenho falado, eu quero voltar no conceito da família agro, porque eu acho que dentro das empresas, se não caminhar junto, né, não consegue desenvolvimento. Porque eu acho que, assim, os homens têm muito para ensinar para as mulheres, as mulheres têm muito para ensinar para o homem. E aí eu volto para esse momento, esse modelo de complementaridade. O que eu tenho que eu posso doar para o outro e o que o outro tem que eu posso buscar para mim, né? Então, eu acho que dentro do TMSG que as companhias, que as empresas estão fazendo, e a JBS agora me convidou também para participar de alguns grupos de SG, e um deles é o colaborador e o fornecedor das comunidades com empoderamento feminino também e diversidade, a gente está falando muito sobre isso. Não pode ser um grupo de mulheres ou um grupo de PCDs falando sobre o que deve ser feito. Tem que ser discutido de forma ampla. Nós temos que levar todos da mesma forma, porque a empresa precisa de todos. Então, eu prefiro pensar que este tema também deve ser tratado do jeito que eu estava explicando. Como é que eu me complemento com o outro? Então, assim, eu vou identificando o perfil, por exemplo, dos homens de uma organização que tem mais abertura para falar sobre o tema. Vamos engajá-los. Como é que a gente faz isso? Mulheres, também que já estão em algumas posições de liderança, como é que elas participam dando ideias? Mas tem que deixar espaço, senão fica esse movimento ou cria cota e tal, que, para um começo, pode ser um negócio que funcione, mas no longo prazo não tem. No longo prazo é o trabalho conjunto. Então, eu acho que mostrar um pouco das habilidades que, às vezes, são mais fortes numa mulher e outras habilidades são mais fortes no homem, como é que isso a gente pode combinar? Eu acho que tem um desafio enorme das áreas de RH também nesse tema, além das áreas que estão tratando o ESG, mas que tem muito a ver com o RH, de fazer essa mescla. E aí, inclusive, propiciar situações, workshops, eventos, tipo dentro das fábricas, o Grupo JBS faz muito isso, café da manhã, tenta fazer o tempo todo que há diversidade para que um ouça o outro. Eu acho que isso é importante, para pegar essa complementaridade e para que vá junto. Quando eu fui convidada para o Conselho Consultivo do Mulheres do Varejo, elas estavam formando o Conselho e a primeira coisa que eu pedi, eu falei, eu não aceitaria se fosse um Conselho só de mulheres. Então, tem dois homens lá no Conselho e tem três, quatro mulheres e é interessante porque a forma de discutir os temas, a forma de ver os temas, ele vem diferente e você consegue colocar de forma muito mais ampla. Por exemplo, o programa de desenvolvimento e educação base para a mulher assumir cargos de liderança. Quando o homem traz um pouco do sentimento dele, do que deve estar lá dentro, ajuda demais. Então, não dá para dividir, não. Tem que fazer de forma complementar mesmo. Juanita, tem um monte de perguntas chegando aqui, o pessoal está adorando te ouvir. Vou comentar que a gente teve um probleminha no início da transmissão, mas o programa está gravado no nosso canal, então, quem puder, por favor, entra, assiste, que está tudo gravado, não percam essa reflexão que está, para mim, está incrível e imagino que para todos que estão nos assistindo, tem muito aprendizado. Eu vou fazer, então, uma última pergunta e aí a gente encerra. Pode ser? Pode ser. Pergunta do Rafael de São José do Rio Preto. Uma das mudanças que observamos é o trabalho interdependente, que é um conceito que o Ricardo Guimarães fala muito. Em sua opinião, como podemos trabalhar essa interdependência entre as organizações, fornecedor, cliente, fornecedor com fornecedor, com o consumidor? Uma ótima pergunta. É algo que, até eu comentei que, no fundo, realmente a gente pretende trabalhar de forma colaborativa e interdependente. Se tem soluções boas no mercado e se tem gente que já desenvolveu esse conhecimento antes, eu não tenho que gastar tempo fazendo isso. É a forma como eu vejo também as organizações se colocando de uma forma diferente com fornecedores, com clientes. Se a gente pensar nisso como um conglomerado, eu acho que a gente gastaria muito menos energia para fazer certos projetos, para fazer mudanças. Eu trabalhei muito forte, quando a gente quis colocar a marca Seara em evidência, trabalhei muito forte com fornecedores e com os clientes, os fornecedores no sentido de me ajudar na inovação. eu chamava e dizia, olha, vocês têm que me ajudar a inovar. A Seara precisa ser a empresa mais inovadora do mercado. E aí foi interessante porque só o fato de eu abrir as portas vieram com uma série de ideias, porque eles estão preparados para isso. Sustentabilidade, quem que domina a sustentabilidade de embalagens e soluções, como trazer isso para dentro? Isso serve para todos os meios. Clientes, a indústria, ela está muito preocupada às vezes no selim, em vender para o cliente, mas, na verdade, o teu principal cliente da indústria é o consumidor final do teu produto. Como é que eu ajudo o varejista a entender melhor o consumidor dele? Então, no momento em que a gente foi falar com o varejista que a Seara queria trabalhar com ele no sentido de potencializar as vendas dele para que o consumidor fosse lá para dentro e não só via o marketing tradicional, eles nos abriram espaço para criar store in store. Então, a gente tem loja hoje da JBS e da Seara dentro dos varejos que a Seara e a JBS administram e o varejista está feliz porque ele está vendo muito mais ganho, produtividade, exposição de marca e tem gente indo para lá com a solução de e-commerce, por exemplo, que a Seara gerou de mostrar para o consumidor qual é a loja mais próxima do varejo que ele pode achar o produto. No final, a Seara se juntou com o varejo para potencializar o acesso ao consumidor e todos ganham. Então, esse ganha-ganha, essa interdependência, para mim, ela é fundamental. De novo, tem que ter líderes que pensem dessa forma, porque se você abre espaço, a coisa vem. E quando fala nisso, eu falo, inclusive, entre trabalho em associações, por exemplo, que a gente tem a BPA, a BIEC, a BIA, a BIOV, como lá dentro também buscar as melhores práticas para os negócios e trabalhar de forma conjunta. Tem concorrência da porta para fora, mas tem situações de ganho de produtividade que podem ser muito alavancadas. Na BPA também a gente está fazendo um trabalho desse, de benchmarking, de como é que a gente trazia todos os produtores para ter esse ganho. Eu acho que essa interdependência que queira chamar a conexão, ela é fundamental e é mais um dos aspectos que o líder tem que estar preparado. Excelente, Joanita, muitíssimo obrigada. A gente está chegando ao final do nosso Liderança Viva, sétima edição. Agradeço demais a sua participação, muito aprendizado. Agradeço a todos vocês que nos assistiram, estiveram conosco. Lembrem-se que o programa Na Íntegra vai estar no nosso canal do YouTube. Assistam aqueles que porventura perderam o início em função da falha que a gente teve da transmissão. Peço desculpas, mas esse é o nosso novo normal, não é, Joanita? Tem tantos desafios. A gente estava conversando antes de começar e muito obrigada. A gente da MSD tem uma muita honra de poder trabalhar com você. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando e espero que a gente possa impactar positivamente a vida das pessoas juntos daqui para frente. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, assim, é uma grande oportunidade de poder falar para a Lidris, poder falar realmente para a MSD, que é uma empresa que está olhando para o futuro, está se desafiando também, buscando essas soluções diferentes. Espero que tenha sido um bom dia 13, então, tá, Luciana? Com certeza, a gente começou com o pé direito. Obrigada. Quem quiser me ajudar nessa empreitada, estou aqui, tá? Fundo Amazônia aí, tá bom? Ah, que ótimo. Joanita, muito obrigada. Um bom final de semana para todos e a gente se encontra no próximo Liderança Viva. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Joanita. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.